Oi gente, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo sem grazeira e carro, só para mostrar a criatividade do meu esposo. Que criatividade! Eu acho que já deu para perceber, né? Esse aqui, né? Para gravar vídeo. Aí só que eu tinha comprado e era só essa partezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Só essa parte, até aqui assim, mais um pedacinho desse aqui. É porque, como já quebrou, aí quebrou várias vezes. A minha esposa colava, colava. E muito ruim para mim gravar os vídeos. Por quê? Quebrou se não teve mais jeito. Aí eu pegava só essa partezinha aqui, de colocar o celular. E colocava, tipo, essa mesinha dela. Colocava outra coisa em cima, né? Para ficar alto. E para poder colocar só esse pedacinho aqui mesmo. Só isso daqui para cima, com o celular. E o que aí? Que ele teve a ideia. Ele pegou uns pedaços de cano, fez o lugarzinho para colocar esse, essa peçazinha aqui, porque ele fez um buraquinho aqui, ó, gente. Ó, vou mostrar para vocês. É bem criativo ele. Peraí, deixa eu mostrar para esse lado. Ó. Eu não sei se está dando para ver. Ó. Aí tem esse, que já está a peça. Tem esse outro aqui. E tem outro mais para baixo. Tá vendo? Ó. Se eu quiser alto, é isso aqui. Mais alto, ainda tem outro que pode subir. Tá vendo? Aqui assim. E aqui é o último. Ó. Ele usou o outro pedaço, né? E colocou um pedaço de cano. Aí ele pintou tudinho e fez a criatividade dele. Aí eu vim mostrar para vocês. Tá até aqui no canal dela, gente. Você que não é inscrito, se inscreva. Ó. Ó. Tem até vídeo novo. Ela com o cachorrinho dela. Ó. Todo mundo gosta de chocolate. Ó. Aí ela com o cachorro cantando. Aqui tá o brilho. Ó. Tem mostrando um pouco do cachorro. Ela cantando. Ela brincando com ele. Então ficou bem criativo, gente. Ó. Tá vendo? Ainda tem esse pedaço que ele vai colocar também. Tá vendo? Então, Tome e a garrada com o cachorro. Aí eu achei bem criativo e vim mostrar para vocês, né? Tá vendo? Ó. Tá aqui no canal dela. Muitos vídeos novos. Então, vamos lá, gente. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, né? E então, achei bem criativo. Aí, eu quiser essa altura, eu boto essa peçazinha aqui. Quiser mais para baixo, tem outro furinho aqui, eu coloco. Ou esse outro embaixo, ó. Aqui. Tá vendo? Aí, se eu quiser mais alto também, eu levanto essa parte aqui, ó. Mais para cima. E aí, tem outro furo no cano de baixo e eu coloco. E ele ainda vai colocar mais esse. Então, aí tá servindo... Vai servir bastante, né? Agora, porque tava um sufoco. Eu colocando só essa partezinha. Colocava até essa mesinha. Aí, colocava outra coisa para poder colocar. Só isso aqui, no caso, só isso aí, em cima de um... Às vezes é uma xícara, alguma coisa. Com peso para poder ficar. Então, agora vai ajudar bastante, né? Enquanto Deus me ajuda e eu compro um suporte para mim. Então, é isso, gente. Eu vim mostrar para vocês a criatividade, tá? Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. E é isso aí, gente. Como eu tinha ditado. Quem não tem cão, caça com gato. E eu amei a ideia dele. Deus abençoe a todos. É isso. O que importa é que é gravado e feito com muito carinho, né? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigada a todos. Deus abençoe a todos.